A Paola vai fazer um pão com ovo, mas a gente já conhece a Paola e sabe que não é qualquer pão com ovo que vai sair desse vídeo. Então vamos ver o que ela tem pra nós. Bem, eu sou a Paola, isso aqui é Nossa Cozinha e a gente tem mais um vídeo com a nossa parceira do coração, da alma, da minha alma dourada, Aysenban. Dourada porque a cerveja é dourada e essa receita é dourada por muitos motivos. A gente vai dourar o pão como se fosse um raio de sol que está aquecendo ele. A gente vai fazer os ovos cremosos acima de uma briocha amanteigada mais incrível que você já comeu na vida. E eu vou te demonstrar que cerveja combina com pão com ovo, porque cerveja combina com o do. E é isso, vamos lá. A Paola tem o sotaque, ela tem o conhecimento e aí qualquer receita que ela faça vira algo magnífico só de ela falando. Tu não precisa provar, eu tô aqui ó, eu tô olhando e eu sei que é uma coisa deliciosa. Eu não provei, eu não sei o gosto que tá, mas eu sei que é muito mais gostoso que o pão com ovo que eu faço ali no meu fogão. Não é a mesma coisa. Nossa, que delícia. E é isso. Pão com ovo, eu sei. Você vai falar, mas é uma receita muito corriqueira. Na verdade nenhuma receita é muito corriqueira. Pão com ovo tem milhares no mundo todo. Provavelmente você faça, você faça, todo mundo faz. Mas sempre tem alguém que faz milhares. Vamos lá, vamos às regras. Pão com ovo, fatia grossa ou fatia fina? Pra mim, fatia grossa. Gosto da fatia um pouquinho maior, eu sinto bastante o gosto do pão. O ovo, gema mole ou gema dura? Eu gosto da gema mole. Não mole, 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 mas um pouquinho mole que tu morda, ela deu uma escorridinha ali. E vai só pão com ovo? Se tu botar uma manteiguinha no pão ali, fica bom. Bota uma manteiga, bota na airfryer, depois bota o ovo por cima. Fechou todas. Tomara que seja assim que ela vai fazer. Mas não deve ser ela. Ela é muito mais criativa do que eu. Melhor. Que nem com tudo. Que nem com a cerveja. A Eisenbahn também faz cerveja. E cerveja, muita gente faz. Mas a Eisenbahn faz com uma qualidade igual. Ah, Paola, essa propaganda eu vou ter que dar uma puladinha nela, porque a querida Eisenbahn não compareceu ao meu e-mail aqui, né? Funciona quando a gente constrói. Cuidado no detalhe. É o olhar amoroso, carinhoso, pausado na atenção que a gente dá em cada uma das coisas que a gente faz. Em cada um dos pequenos processos das coisas que a gente faz. Não, mas peraí. Essa mensagem dela merece uma trilha sonora, né? Nós vamos botar uma trilha sonora nisso aí que ela falou. Um ovo pode parecer uma tristeza. De fato, difícil ela não é. Mas como tudo, é gente. Cuida os detalhes. E capricha e cuida muito dos emergentes. O resultado final vai ser infinitamente melhor. E isso que a gente vai fazer. Meu pão bom. Então vamos falar primeiro dos emergentes. O pão que eu escolhi pra hoje é o brioche. Ficou bonito, né? Brioche é um pão que se faz com muita manteiga. Se emocionar. A gente não conhece sabe o quanto eu amo manteiga. Tem receita de brioche no canal. Ovos. Eu sempre falo ovo de galinha feliz. Ou de uma galinha que tenha tido uma vida digna. Que é uma vida de galinha. De preferência, ciscarna. É o ovo da galinha que come... O que que tem que dar pra uma galinha ficar feliz pra ela comer? Não é milho. Que milho todas as outras comem. É grão de bico. Soja. Não sei. O que que dá pra uma galinha pra ela ficar feliz. Mas daí eu tenho que ter uma fazenda com muitos bichos aí. A vaca tem que tá feliz também. E cito a mais que vai combinar muito bem com essa cerveja. Uma nuvem de queijo parmeção ralado no final. Vamos lá? Vamos começar torrando pão. Porque os ovos são muito rápidos. Você vai fazer... Aí, ela já veio com os pãezinhos de fatinha fina. Eu gosto um pouquinho mais grossa que isso, a fatinha. Maíra, receita? Pra sua mulher? Lógico que sim. A gente não acredita na Maíra, mas... Eu acredito em você. Enquanto uma frigideira aquece pra fazer um pão amanteigado bem dourado, eu vou cascar dois ovos. Uma pitada de sal. Bater os ovos com um garfo. E eu vou colocar aqui mesmo... É isso aí, não precisa de pão. Mais ou menos uma colher de sopa de manteiga. Aqui. Agora, tudo vem na panela. Manteiga pode ser na panela também. O importante é que a panela tá fria. Frigideira quente. Manteiga na frigideira. Chega, derrete. Mas o que que é essa madeirinha que ela tá usando pra mexer? É assim que os ricos usam esse equipamento aí? Não tem na minha casa. E vamos dourar o pão. Vocês viram que ela tá fazendo como eu falei, né? Só que eu botaria na airfryer com a manteiga já passada e botaria na airfryer, né? Então... É que nós, nós chefes de cozinha, né, Paola? É que... Eu já me sinto assim, né? Não sou formado, mas... A minha experiência de vida me transforma, me deixa numa pessoa com conhecimento. E aí a gente se entende só por osmose. E agora vamos levar os ovinhos e a manteiga. E com uma espátula, nós vamos mexer até que vire um creme. Eu tô com fogo. Eles vão coagular bem rápido. O quê? Três minutos? Vamos ver quantos minutos. Quando o pão dourar de um lado e do outro, eu vou desligar o fogo. Os ovos coagulam muito rápido. Eu acho que passaram dois minutos. O quê que eu fiz? Eu apaguei o fogo. Desse jeito aí. Eu nunca vi fazer ovo. Diferente mesmo. Ó. Eu tô mexendo. Vou fazer. Mexendo o tempo todo para que se coagule como se fosse um creme mesmo. Se eu deixo quieto, eu vou ter ovos mexidos, desculpa. E não são ovos mexidos, são ovos cremosos. Então não pode ter muita temperatura. E eu vou mexer o tempo todo. Então quando os ovos começam a coagular, é melhor desligar o fogo e trabalhar com o calor residual da panela. Eu já acharia que deu errado e botaria fora. É suficiente para cozinhar os ovos. E agora vamos colocar acima do pão com manteiga. Olha isso daí, gente. Eu falei que a Paola, ela deixa qualquer coisa diferente. Isso aí não é pão com ovo. Isso aí é outra coisa. E aí, só para que fique ainda mais maravilhoso, eu vou fazer uma chuva fininha. De queixo parmesão por cima. Obviamente é opcional. Outras coisas que combinam muito bem aqui. Cebolinha picada. Pimenta, muita pimenta no reino, salsinha. E eu acho que não muito mais. Já comecei a salivar. Uma receita simples e elegante. Pimenta branca. Vamos pôr pimenta branca. Cada dia que passa, eu gosto mais de receitas que são singelas e perfeitas. E para que elas sejam assim, o que a gente precisa é cuidar dos detalhes. Pode ser o queijo parmesão no final. É um detalhe? É, mas a realidade, o detalhe nessa receita, assim como no preparo da Isenban, é o cuidado em cada um dos pequenos detalhes que fazem a receita. É o pão perfeito, é manteiga, é um ovo de galinha feliz. E é fazer com calma, com atenção e com cuidado. Não deixar o ovo coagular em pedaços e sim que fique um creme bonito e brilhante. Tirá-lo na hora certa para que ele esteja muito suculento. Que o pão esteja quente, bem dourado com manteiga. Que a cerveja esteja gelada e que seja a Isenban. Porque eles sabem o que fazem, que nem eu sei fazer pão com ovo. Quer provar? Ai, que linda. Oi, gente. Sempre que a Paola está falando, parece que... Parece que está tocando uma música, porque... É outro nível a Paola. É esse somzinho que fica tocando na minha cabeça enquanto a Paola está falando. Ela me ama. Mais uma modida? Com certeza. Tá bom. Aí. Essa parte está crocante, ela me ama a cabeça, né? Então, pode levar. Não importa. Nada. Quer levar a cerveja? Uhum. Então. Ai, foi pessoal. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Isenban. E eu quero fotos. Eu quero que vocês me marquem no Instagram com todos os pães com ovo, com cerveja Isenban, que vocês fizerem para todas as pessoas que vocês amam. Quero ver. Quero humilhar. Eu vou fazer isso aí. Com certeza, eu vou fazer esse pão com ovo. Porque não é um pão com ovo. É uma... É tu mexer com a química culinária. É outra coisa. É uma metamorfose que a Paola faz. Desculpa, gente. Eu sou... Eu sou muito fã da Paola. Acho ela a melhor cozinheira que existe. E... E é isso.